Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre o polêmico caso Vitor Ramos, que se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima, eu enfim tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa, deixe seu like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra não perder o próximo vídeo. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. E dando uma paula nos clássicos sul-americanos a pedidos do meu parceiro Bruno Mioto, hoje eu vou falar do Derby de Osaka. Isso mesmo, um interessante duelo entre duas equipes japonesas, o Cereso Osaka e o Gamba Osaka. Mas antes de começar, aqui vai um recado pra quem é vascaíno ou apaixonado por futebol. No fim do vídeo vai ter uma surpresa bem bacana, mas calma que é só no fim do vídeo. Então assiste esse clássico aqui até o final que você vai gostar. Bom, falar do Derby de Osaka é uma coisa um pouco complicada. Além de não ser tão conhecido assim, já que não é abordado pela grande mídia mundial, um dos maiores clássicos do Japão e o maior derby municipal da Ásia, ele tem muita coisa pra ser contada. Então, vamos aos seguintes fatos. O primeiro a nascer foi o Cereso Osaka em 1957, com o nome de Yanmar Diesel FC, por causa de uma empresa de veículos de suporte muito famosa no Japão. Aí como eles tinham uma baita de uma estrutura, além de dois times, um A e outro B, eles chegaram conquistando vários títulos na era amadora e foram crescendo cada vez mais no esporte. Só que a partir dos anos de 1970, a Yanmar decidiu desativar o time B, que não estava dando mais tantos frutos assim. Resultado? Muitos jogadores e membros da comissão técnica ficaram desempregados. Com isso, outra empresa, a Matsushita, atual Panasonic, decidiu criar um time de futebol e aproveitou esse tanto de gente sem emprego pra criar o Matsushita Electric Football Club, em 1980, na cidade de Nara. Nossa, mas por que então Gamba Osaka? Calma, parça, que eu vou explicar. Em 1991, a Panasonic mudou grande parte do seu suporte e staff pra Osaka. E lá, o time acabou mudando de nome pra Panasonic FC Gamba Osaka, que depois acabou ficando só Gamba Osaka mesmo. Sendo um dos primeiros times a entrarem na J-League, que é o campeonato japonês. Um pouco depois, foi a vez do Yanmar Diesel mudar seu nome pra Cerezo Osaka e estrear em 95 na J-League. E foi a partir daí que a rivalidade começou pra valer. Bom, a rivalidade começou lá pra meados de 1990, mas foram só 10 anos depois que o Derby chegou ao seu ápice. Em 2005, Gamba e Cerezo decidiram juntos o título nacional. E foi literalmente do primeiro ao último minuto da rodada final. Enquanto o time das Cerejeiras vencia o FC Tóquio por 2x1, o Gamba batia o Kawasaki Frontale por 4x2. Só que o título tava ficando com a equipe do Cerezo, por conta da diferença de pontos na tabela. Mas aos 48 minutos do segundo tempo, Yasuyuki Kono, que curiosamente viria pro Gamba em 2012, empatou o jogo pro time de Tóquio e deu o título pro Gamba. E a torcida do Cerezo teve que esperar 6 anos pra dar o troco no maior rival, eliminando o Gamba nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. E mano, como esse clássico é cheio de história, às vezes fica meio confuso, é meio complicado de falar e entender tudo. Tipo, os dois times possuem histórias completamente diferentes, mas que elas se interligam em alguns momentos. Primeiro que um vive na sombra do outro. Isso porque o Gamba só surgiu com o fechamento do time B do Cerezo. Depois que o Gamba não é totalmente de Osaka, né? E por fim, que enquanto o Cerezo conquistou tudo na Era Amadora, na Era Profissional só dá o Gamba. É meio difícil de entender? É, mas com o tempo você vai se acostumando. Bom, como eu falei há pouco, é o Cerezo que é totalmente de Osaka. E isso é mais um motivo pra aumentar ainda mais a rivalidade. Mano, imagina que você é de Osaka e se autodenomina a pessoa de Osaka. Aí do nada chega alguém de fora, começa a conquistar tudo o que você pode imaginar dentro da sua cidade e começa a divulgar a sua cidade pro mundo inteiro, passando a ser mais conhecido do que você, que era o pioneiro e a pessoa de Osaka. Por isso, pra provocar, os torcedores do Gamba dizem que se o Cerezo é considerado o time de Osaka, o Gamba é o orgulho de Osaka. É foda, mano. Eu também ficaria puto pra caralho. Além disso, outro fator que aflora ainda mais essa rivalidade é o desempenho das equipes nas competições nacionais. Se de um lado o Gamba possui apenas um rebaixamento em 2012, de outro o Cerezo é meio que um especialista, já que são três descensos em menos de 20 anos. 2001, 2006 e 2014. É tipo o Vasco do Japão. Porra, eu peço pro Vasco aí não ficar assistindo até o final e aí eu fico zoando o clube, né? Desse jeito ninguém vai querer ficar até o final pra ver a surpresa. Só pra lembrar, esse time do Cerezo que caiu em 2014 contava com nada menos que Diego Furlan e o brasileiro Cacau no elenco. E mesmo assim fez uma campanha vexatória, terminando na 17ª colocação com a segunda pior campanha do torneio. Com apenas 11 pontos. Um a mais que o estreante e lanterna Tokushima Vortiz. E pra piorar, 2014 foi justamente o ano da tríplice-coroa do maior rival. Ah, e nesse meio tempo aí também aconteceram as maiores goleadas do duelo. Ambas feitas pelo Gamba. 7x1 em 2004 e 6x1 em 2006. O placar mais elástico feito pelo Cerezo aconteceu lá em 1999, quando o clube aplicou um singelo 4x1. E agora chegou aquela hora bacana de saber quem leva vantagem sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é completamente do Gamba. Se na era amadora a soma de títulos é 7x3 pro Cerezo, na era profissional, no campeonato japonês, equivalente à Série A, 2x0. Já na Série B, mesmo com menos participações, 1x0. Na Copa e na Supercopa do Japão, 2x0 de novo. E na Imperors Cup, 4x3. Já internacionalmente falando, além do título da Liga dos Campeões da Ásia, o Gamba também foi o terceiro lugar no Mundial de 2008, enquanto o Cerezo nunca conquistou nada. Já quando o assunto é histórico de confrontos, a vantagem permanece do mesmo lado. No total são 41 jogos, com 22 vitórias do Gamba, 12 do Osaka, além de 7 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? Então, vamos a eles! E o primeiro duelo marcante de hoje foi nada menos que o primeiro derby de Osaka disputado em uma competição internacional. A Liga dos Campeões da Ásia de 2011, onde o Gamba era franco favorito, já que tinha vencido o torneio 3 anos antes, mas foi batido pelo maior rival por 1x0. E o gol da vitória só foi sair perto do fim do jogo, aos 43 minutos da etapa final, após forte chute cruzado de Takahashi, contando com uma leve ajuda do goleiro rival. Já o troco do Gamba veio 3 anos depois, no Campeonato Japonês de 2014, tornando-se histórico por representar o último jogo entre eles, no ano da tríplice coroa do Gamba e do terceiro rebaixamento do Cerezo. Depois disso, eles só voltaram a se enfrentar na semana passada, três temporadas sem nenhum clássico, onde eles empataram por 2x2. Nesse jogo, a supremacia do Gamba se deu do primeiro ao último minuto do jogo, e o placar não demorou muito para ser inaugurado. Aos 36 minutos, após boa troca de passos no campo ofensivo, Abdi deu um leve toque na bola e balançou as redes. Depois, aos 30 da etapa final, foi a vez de Sato sacramentar a vitória, chutando sem chances para o goleiro rival. E antes de encerrar, aqui vai o tão esperado recado para os vascaínos e amantes do futebol. Recentemente, eu escrevi e publiquei um livro contando a história do gigante da colina, desde a fundação do clube até a conquista estadual de 2015. E eu fiz tudo isso em primeira pessoa, como se fosse o próprio Vasco falando com o torcedor. Tá, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso justamente para vender o meu livro. Eu trabalhei lá por quase dois anos e aí agora está tudo registrado aqui. E para você comprar é muito fácil. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você clica lá, entra em contato comigo no Facebook, e aí a gente faz um preço bem bacana contando o preço do livro e o frete para você receber na sua casa. E é isso aí, gente. Não deixa de comprar não, que está muito da hora, mesmo para você que não é vascaína. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E como é de praxe aqui no final, eu vou deixar as três playlists do canal. Não esquece, semana que vem eu estou de volta. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma